Sua vez, sua vez, sua vez, sua vez Sua vez Sua vez Sua vez Tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan Trazendo mais uma aventura excelente de Yu-Gi-Oh! Duel Links É a sua vez, a minha também e de todos nós curtirmos mais uma informação da vendora de Yu-Gi-Oh! Duel Links Pessoal, agora com a novidade da continuação da parte 2 do Mercador de Cartas Então eu trouxe aqui, eu trouxe 10 cartas, certo? Mais 10 para a gente poder falar um pouco das cartas Estamos aqui com esse dragão, aqui o Flanvel Grunica Quando este card destruir um monstro em batalha e enviá-lo para o cemitério Para o cemitério, cause um dano no oponente igual ao nível do monstro destruído multiplicado por 200 Então ele vai atacar o monstro em modo de defesa, certo? Vamos supor que esse monstro tem 4 estrelas 4 estrelas multiplicado por 200 vai dar quanto? 800 Então o adversário vai sofrer 800 de dano Se a estrela do monstro lá for 3 estrelas, 3 vezes 200, vai dar 600 de dano Então para o deck de dragão é recomendável você ter 1 ou 2 dele É muito bom essa carta, é do Mercador, você compra, você não vai se arrepender Você compra 1 ou 2 Aqui, a estátua do guardião Essa carta é muito boa para o deck de palhaço Tem um deck de palhaço que funciona bem demais Eu vou trazer esse deck de palhaço com a estátua E ela também funciona para o deck anti-meta O deck anti-meta com o Sargento Eletro Eu vou trazer o deck anti-meta com a estátua E no Mercador você compra 3 É uma carta R, rara Você compra 3 sem dúvida alguma, certo? Eu vou mostrar aqui a quantidade das cartas que eu já comprei do Mercador E já vou mostrar aqui Tem uma dessas, ainda não comprei a segunda Aqui eu tenho as 3, número 3 aqui, 3 estátua do guardião Você pode virar este card para a posição de defesa Com a face para baixo, uma vez por turno, durante a sua fase final Quando este card é invocado por invocação, virar com sucesso Devolva o monstro no campo do seu adversário para a mão do seu dono Então, você começa o jogo, você coloca ele virado para baixo Você protege esta carta, não deixa o adversário destruir ela Quando ele passar o turno para você, você vira a carta E ela vai devolver qualquer monstro do outro lado para a mão do adversário Entendeu? E se ela já estiver virada para cima Se ela já estiver virada para cima Você clica em cima dela Ela vai perguntar se você quer ativar o efeito Você diz que sim, ativa Ela vai virar automaticamente só Vinha para baixo E aí você pode desvirá-la para cima Porque quando você desvirá-la para cima Ela vai devolver uma criatura Ela vai devolver uma criatura para a mão do adversário Ela vai devolver o monstro dele Então é muito bom essa carta aqui Importantíssima Ela atrapalha a vida de muita gente aí O explorador planetário Este é um carrinho Costumo chamar este carrinho Ele é usado para o mundo tom O mundo tom Que é o mundo da fantasia Quem usa o Pegasus Para que? Porque é uma carta que Você pode trazer qualquer carta de campo Que seja mágica Ao oferecer ele como tributo Você sacrifica este carrinho Você pode oferecer este card como tributo Adicione um card de magia de campo do seu deck A sua mão Então essa carta é fundamental Eu já comprei dois Eu não comprei o terceiro Porque o mercador não trouxe mais Ok? Se tivesse trago Eu já tinha pego o terceiro Porque quando eu montar o deck tom Eu já voltei meus carrinhos Então você pega esta carta Se você ver no mercador Você não pensa Pega três Uma carta N Barata Deve ser Dois mil e quinhentos Três mil Quatro mil Cinco mil E aqui o mercador de cards Interessante que tem a própria carta dele É a própria carta do mercador Que interessante É uma carta SR Você comprar uma Ok? Comprar uma só Não precisa comprar duas Uma vez por turno Durante a sua fase de apoio Você pode embaralhar uma carta da sua mão no deck E comprar um card Então todo turno que passar Que chegar a sua vez Você pode escolher uma carta da sua mão Você joga no deck Ele embaralha e traz outra Às vezes a sua mão está uma porcaria Não está valendo nada Aí você pega uma carta ali Joga no deck Embaralha Traz uma que vai Salvar mesmo E o mercador Ele fica ativado no campo Entendeu? Ele fica todo o tempo A não ser que o adversário Destrua a sua carta Mas Enquanto ele não destruir Você fica lá trocando Toda rodada Se quiser Você compra uma O machado de ferro da sorte O monstro equipado Gane 500 de ataque Se este card Com a face para cima Que você controla For destruído Por efeito de card Do seu oponente Enviado para o cemitério E cumprir um card Comprei uma carta Então assim Esse machado Ele é bom Porque você aumenta O ataque de um monstro Em 500 E seu adversário Destruir o seu monstro Pelo algum tipo Para poder se defender Para poder atacar Entendeu? Comprei duas Certo? Você compra duas Tá bom Martelo mágico Esse martelo mágico É recomendável Ele comprar dois Dois ou três O terceiro O terceiro Não comprei ainda Porque eu não quis Aparece direto No mercador Mas eu comprei Dois E dois Tá ótimo No momento Para mim Tá muito bom Embaralhe qualquer número De cartas Da sua mão No deck E depois Compre o mesmo Número de cartas Imagina Você começa ali Com cinco cartas A mão Presta de forma nenhuma Você ativa O martelo mágico Ele vai embaralhar O número de cartas Que você quiser Você não precisa Embaralhar toda a mão Você Ah eu quero só duas cartas Você joga duas cartas No deck E vai vir outras duas Entendeu? É muito bom Esse martelo mágico Eu uso em alguns decks Eu uso na barreira do gelo Porque o deck Da barreira do gelo É um deck de sorte Então precisa vir A mão boa Então eu uso O martelinho Na barreira do gelo Para farmar também Eu uso O martelinho Para poder vir As cartas boas Você compra dois ou três É barato Aqui a boneca tributo Ofereça um monstro Como tributo Invoque por invocação especial Um monstro De nível sete estrela Da sua mão Que possa ser invocado Por invocação normal Baixado Ele não pode Atacar neste turno Então você oferece Qualquer monstro seu Que você colocar no campo Ou ofereça Ali como tributo Esse monstro Se você tiver uma criatura Com sete estrela Na mão Imagina Criatura de sete estrela Tem um ataque muito forte Você já pode descer Por causa da Carta mágica Do boneco tributo Você desce A sua criatura De sete estrela Só não pode atacar Na hora que você invoca A regressa Ele não pode Atacar neste turno Mas no outro turno Você já pode Usar a vontade Então você compra Duas bonecas Tributo aí Tá bom Refletor mágico Eu chamo de aranha É o marcador Aranha É o marcador Escolha um card de magia Com face para cima No campo E ponha um contador nele Se o card escolhido For destruído Remova um contador Ao invés de destruir o card Então eu estou aqui com as minhas Por exemplo Eu estou com as bexigas maravilhosas Eu estou com a abóbora Eu estou com a máscara Eu estou com a carta de campo Eu coloco esse refletor Em cima dele Esse marcador E quando o meu adversário For destruir minha carta de campo Ele não destrói a carta de campo Ele destrói primeiro o refletor Ele destrói esse marcador primeiro Então só se ele tiver uma outra carta Aí ele destrói minha carta mágica Mas quanto mais marcador eu colocar Mais ele vai ter que destruir o marcador Então aqui ó Você pode ver que eu já comprei 3 Então você usa 3 marcador Que dificilmente É quase impossível do cara Conseguir destruir a carta Porque ele tem 3 marcador Para ele remover Ele tem 3 cartas mágicas Para gastar com o marcador Para depois tirar a carta Que está dando trabalho para ele É muito barato Essa carta aqui Você encontra no mercador Compra 3 dela Sem dúvida nenhuma É uma carta normal A jarra da ganância Você compra um card Olha Você coloca ela aqui Virada para baixo Você passa a vez Para o adversário Na hora que ele for fazer Qualquer jogada lá Ela vai pedir para ativar Porque tem a carta armadilha A carta armadilha Pede para ser ativada Você ativa ela E já compra uma carta Sem ser seu turno Olha que legal Compra uma carta Ajuda Ajuda você desenrolar Seu deck Ajuda você trazer Essas cartas para sua mão Aí o adversário Passa o turno para você E você puxa mais outra Então Compra 3 Que você não vai se arrepender 3 jarra da ganância Essa carta R No mercador É do mercador Tragédia Essa carta aqui Para o deck de palhaço É muito bom Ela combina mesmo Só com o deck de palhaço Quando um ou mais monstros Com face para cima Em posição de ataque Que seu oponente controla Foram colocados Com face para cima Em posição de defesa Ou seja Você pegar um monstro Do adversário Que está em ataque Coloca para defesa Destrua todos os monstros Em posição de defesa Que seu oponente controla Olha que tragédia Olha que tragédia É isso É uma tragédia mesmo Você virou um monstro Do adversário Em posição de defesa E ele tem outros dois Já em defesa Mesmo que você Não tenha virado Os outros dois Mas se os outros dois Já estiver em defesa E você virou um em defesa A tragédia Ela pode ser ativada Você ativa E papoca Todos os monstros Do cara do outro lado No mercador Você compra aí 3 dela Que você vai ser bem feliz Com os decks Que você montar Eu gosto de usar ela No deck de palhaço Entendeu? Então pessoal Esta foi mais uma Informação Do mercador de cards Eu ainda vou trazer A parte 3 Porque tem muitas cartas O mercador Muito obrigado pela atenção Meu nome é o Jonathan Dá o like Se inscreva no canal Para não perder Mais a informação De Yu-Gi-Oh! Duel Links Bem na sua cara Pessoal Obrigado por tudo Até mais Fui Tchau